Zezé de Camargo realiza o grande sonho de Graciele. Olha, eu vou deixar aqui pra vocês falando, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Todo mundo sabe que Graciele é uma pessoa muito invejosa. E ela, há muito tempo que ela está dizendo que quando ela conheceu Zezé, Zezé tinha um avião, que ela não precisava ir para o aeroporto, não precisava pegar fila, nada disso, cumpri horário, né? E que ele, de uma hora para outra, ele se desfez e ela passa esses perrengues na vida e que Virginia Fonseca tem, que Leonardo tem, que Gustavo Lima tem, que só Zezé, que não tem, que não entendia por que ele não comprava, que ela adora estar no jatinho e ter o jatinho dela. Pois, olha, o que se fala é que Zezé comprou um jato e está aí às voltas com Graciele para cima e para baixo. Só que a primeira coisa que ela já cortou, o jatinho que foi buscar a Vanessa, quando saiu do BBB com o Zilu, claro que não foi o de Zezé, não é? E Graciele. Então, o Zilu foi quem alugou para ir buscar a filha, porque é quem está dando todo o apoio. E aí, o que é que vocês acharam desse presentão para Graciele? Porque diz que ela bate o pé firme quando ela quer a coisa e se ele não der, ele fica com medo de que ela vá embora. Há tudo para ele, né? Deixa aí o comentário de vocês. E aí E aí